Há todo um trabalho intenso e a partir de agora a gente vai intensificar mais ainda objetivando que todas as exigências feitas pelo comitê organizador elas sejam cumpridas, inclusive as obras que estão lá para que a gente tenha um grande espetáculo, um grande evento, serão os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os investimentos hoje, no campo esportivo nós estamos prevendo que seja algo em torno de 100 milhões, essa conta ainda precisa ser fechada e acreditamos que com o trabalho da energia e da defesa a gente possa chegar a algo em torno de 600 a 700 milhões que seria a parte do governo federal. O ajuste nas contas do governo não interfere a magnitude desse evento que o Brasil pretende apresentar? É uma agenda positiva para o Brasil, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos eles representam para o país não só o incremento no turismo, o incremento que nós teremos sobretudo nos investimentos estrangeiros, exemplo da Copa, o Brasil teve uma cresce muito grande de investimentos, mas o legado imaterial, é preciso fazer com que o país experte para a prática esportiva, é preciso que os nossos filhos, eles tenham vontade de praticar esporte, isso se traduz também em prevenção e o gasto naturalmente do governo depois com saúde pública, com segurança pública tende a ser menor, portanto é uma boa economia. O ajuste nas contas então não interfere na realização das Olimpíadas? Não interferirá, até porque nós entendemos que há um cronograma de ações que precisam seguir e esse é o entendimento do governo. Obrigada.